O governo federal acaba de se pronunciar para aposentados e pensionistas a respeito do pagamento tão aguardado no ano de 2023. Como será efetuado o pagamento do 14º salário? Esse benefício vai ser aprovado até dezembro deste ano. Para quem é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social? E quais são as últimas informações a respeito da antecipação do abono extra do 14º salário? Ou, como é conhecido, o PL 4367 do deputado Pompeu de Matos, que foi criado para ajudar beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social? Sejam muito bem-vindos, meus amigos e amigas que acompanham o nosso canal. E sejam bem-vindos para mais uma live muito importante nesta semana, com as principais informações sobre o seu benefício. Eu já adianto aqui para todos vocês que estão me acompanhando, que neste boletim informativo sobre o INSS, nós falaremos apenas do 14º salário. Afinal de contas, uma notícia pegou todo mundo de surpresa e, recentemente, o próprio governo federal fez considerações sobre essa medida, que é de grande interesse para uma parcela da população brasileira. O pagamento do 14º salário dos aposentados e dos pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Esse anúncio despertou a curiosidade e também a ansiedade desses beneficiários, propiciando debates e gerando muita discussão dentro do Congresso Nacional. E agora, a nossa equipe acaba de nos informar que novas informações saíram a respeito deste pagamento e também sobre uma possível antecipação na sua conta. Então, eu tenho certeza que todos vocês que acompanharem até o final vão sair deste boletim informativo com certeza muito bem informados com a verdade e com as principais informações. Eu quero mandar um abraço a todo o pessoal que está chegando aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham todos os dias e também muito obrigado a você que chegou agora aqui no nosso canal. Inclusive, eu quero fazer um convite, você que conheceu o nosso canal agora, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações e acompanhar todos os dias as principais notícias sobre o seu pagamento previdenciário sobre o Instituto Nacional do Seguro Social. Para quem não conhece ainda o nosso formato de vídeos, eu trago informações de domingo a domingo, três vídeos por dia aqui nesse canal para você que é aposentado, para você que é pensionista, trazendo, claro, as principais informações e os melhores, os maiores debates também a respeito de pagamentos previdenciários. Então, não importa qual seja o benefício que você receba, todos vocês são bem-vindos e têm informações para todo mundo aqui, tá? Eu quero mandar um abraço para Sandra Salazar de Piuma no Espírito Santo que está me acompanhando, também para o José Tavares, ele comentou, olá amigos do canal, eu sou pensionista, olá, muito obrigado pela sua presença e também um abraço para o Alex Cássio BPC Loas, ele comentou aqui que recebe o BPC Loas do INSS. Muito obrigado pela participação de todos vocês, mas sem me prolongar muito aqui, nós vamos começar. O 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social. Quais são as últimas informações? Como vai funcionar o projeto? Quem pode receber? E como está a situação atual do projeto? E claro, né, aquilo que acabou de sair nesta semana, qual foi o pronunciamento do governo federal para os aposentados a respeito do pagamento do 14º? Bom, como eu já adiantei para vocês, esse pagamento, esse projeto, ele foi proposto pelo deputado Pompeu de Matos, é o projeto de lei 4367 de 2020, que visa implementar o 14º salário para aposentados por um prazo de dois anos. O objetivo da medida é compensar as perdas financeiras sofridas pelos aposentados durante a pandemia, devolvendo os valores que foram progressivamente reduzidos nos últimos tempos. Então, o que nós temos aqui? Após passar por várias etapas dentro da Câmara dos Deputados, momentos esses que eu trouxe em primeiríssima mão sempre aqui no nosso canal, o projeto teve parecer favorável, ou seja, ele foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, fazendo aqui uma breve correção, pessoal. Ele foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Justiça e Cidadania, tá? Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto, então, ele teve parecer também, ele ficou pautado. Agora, o projeto está sendo avaliado para seguir ao Senado Federal. Em caso de aprovação, o projeto seguirá para a sanção ou veto, então, do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, quais são as etapas para a aprovação do 14º? Quais são as últimas informações e quem vai ser beneficiado por esse pagamento que vai ajudar milhões e milhões de pessoas no nosso Brasil? Põe na tela aí, editor. Depois de aprovado, o 14º salário será destinado aos aposentados, pensionistas e beneficiários do auxílio-recusão, auxílio-acidente e auxílio-doença, tá, pessoal? Olha só. No entanto, os beneficiários do benefício de prestação continuada e da renda mensal vitalícia, ambos de caráter assistencial, não terão acesso a este abono extra. Para se tornar oficial, o 14º salário precisa passar pelas Câmaras dos Deputados, aliás, pelas comissões da Câmara dos Deputados e do Senado, além, claro, de ser sancionado oficialmente pelo presidente. Atualmente, o projeto já passou, como eu trouxe para vocês, pela Comissão de Seguridade Social e Família e pela Comissão de Finanças e Tributação. No entanto, ainda aguarda votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E olha só o que aconteceu, essa informação eu trago em primeira mão. O deputado Tiago Mitrô propôs a inclusão de mais duas comissões na votação do projeto, o que estendeu ainda mais o tempo para a aprovação desta lei. Então, o projeto surgiu lá em agosto de 2020, ele foi aprovado na primeira comissão da Câmara dos Deputados, foi aprovado na segunda comissão e ele foi parado, né, ele foi barrado, digamos assim, na terceira comissão da Câmara dos Deputados, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania famosa CCJ. E o que aconteceu? Vendo então que o projeto já não tinha andamento, infelizmente o deputado Tiago Mitrô, ele propôs a inclusão de mais duas comissões na votação do projeto, o que estendeu ainda mais o tempo para aprovação. Ou seja, além da CCJ que o projeto precisa ser avaliado, ele agora, após essa inclusão, né, do deputado Tiago Mitrô, o projeto vai passar por mais duas comissões para ser analisado antes de seguir para o Senado Federal. Uma das principais informações que eu trago aqui para você é que o governo federal já se pronunciou a respeito do pagamento do 14º salário e é importante você prestar atenção. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, confirmou que o presidente Lula se pronunciou sobre o 14º salário do INSS. E olha só, segundo ele, o orçamento atual não comportaria a implementação deste benefício em 2023. Além disso, mesmo se houvesse recursos suficientes, a aprovação em todas as etapas da votação ainda não foi concluída. Sendo assim, pessoal, ainda não há uma previsão exata de quando o 14º salário será aprovado e implementado, o que faz com que a população interessada esteja atenta às atualizações sobre o assunto. E como que você pode, então, ficar atento e receber todas as principais informações sobre esse assunto é se inscrevendo de graça aqui no nosso canal. Então, não perca esta oportunidade, tá? Então, basicamente, o que o ministro da Previdência afirmou, né, é que nós não teremos, basicamente, pagamento do 14º no ano de 2023. Ou seja, toda aquela repercussão, né, que foi criada, infelizmente, a gente não teve confirmação do pagamento do 14º, muito menos confirmação sobre a antecipação que também estava circulando, né? A notícia aí que estava circulando é que o 14º poderia vir a ser antecipado aos aposentados e essa notícia já está descartada. Conforme nós acompanhamos aqui, o próprio ministro da Previdência afirma que o governo não tem verba, não tem dinheiro suficiente para realizar esse pagamento no ano de 2023, tá? Mas é claro que para 2024 o projeto segue na pauta. E qual será o valor do 14º e quem vai ter direito a receber se for aprovado no ano de 2024? Também muito importante prestar atenção. Põe na tela aí, editor. O projeto prevê que o valor do 14º salário será o dobro do abono anual estipulado na lei. Na prática, isso significa que os beneficiários receberão dois pagamentos equivalentes ao 13º salário. O valor máximo a receber será de dois salários mínimos, que atualmente está em R$ 2.640,00. Aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio-recusão, auxílio-acidente, auxílio-doença e salário-maternidade serão os beneficiados assim que o projeto for aprovado. E para acompanhar as novidades sobre o 14º salário dos aposentados, é essencial acompanhar regularmente os canais oficiais do INSS e os pronunciamentos do governo federal. E tudo isso eu trago para vocês aqui neste canal todos os dias. E por isso que a gente sempre preza aqui pela aprovação do 14º e sempre traz informações atualizadas, né? Sobretudo o que saiu na semana sobre esse pagamento. Porque a aprovação desse 14º trará um alívio financeiro significativo e muito alto para muitos aposentados e também para muitos pensionistas, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que tanto contribuíram para a sociedade e que, infelizmente, por conta da pandemia em 2020 não tiveram nenhum auxílio financeiro e, inclusive, muitos acabaram aí acarretando suas finanças em diversas dívidas, contraíram muitas dívidas, muitos empréstimos que não estavam conseguindo pagar e os aposentados, infelizmente, acabaram aí devastando, muitos deles acabaram devastando suas economias por conta da pandemia. Comenta aqui embaixo o que você acha do projeto do 14º salário. Se você acredita que o projeto possa vir a ser aprovado no ano de 2024 ou se você tem esperança até mesmo de que ele seja aprovado no ano de 2023, é óbvio que é muito difícil, mas depende somente da vontade parlamentar, né? Os parlamentares precisam colocar o projeto à pauta e precisam votar o 14º. Sem isso, o projeto não tem como dar andamento. Então, depende tudo dos nossos políticos, dos deputados, dos senadores que estão na Câmara dos Deputados e eles não podem se esquecer que eles estão lá. somente porque foi o aposentado e o pensionista que colocou ele lá dentro. Então, ele ganha dinheiro público, o salário dele é dinheiro público, é dinheiro que o aposentado paga de imposto e ele precisa pensar nisso na hora que for pautar e votar um projeto tão importante que vai beneficiar todas as pessoas que colocaram ele para trabalhar lá dentro do Congresso Nacional. A gente espera que os parlamentares tenham boa vontade também de ajudar os aposentados, assim como os aposentados acabam ajudando aí esses próprios políticos que nós temos aqui no Brasil. Comenta aqui o que você acha do projeto do 14º salário. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, muito obrigado e nos veremos na nossa próxima live aqui neste mesmo canal. Um grande abraço, fique com Deus, tenha um excelente dia e tchau, tchau!